E essa é mais uma paródia do Oxi que Viaja Se você gosta das paródias de zumbi, já deixa o like Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pois estamos chegando a 2 milhões Vamos pra minha casa pra gente jogar Já vem não tá em casa, vamos aproveitar Quero jogar Free Fire Agora eu vou pegar esse lanche pra mim Divide isso comigo Não era para ter comido Isso vai transformar vocês Eu vou ecoer Vem aqui pra mim, quero um pedacinho Sua perna vou arrancar Você não vai escapar Fera e zumbi Eu sou bem magre Bom que eu não vou engordar Uma paulada eu vou dar Se você gostou dessa paródia, deixa o like E eu vou responder todo mundo que comentar Hashtag Zumbi Zumbi Tchau Tchau